Oiêêê, tudo bem gente? Então gente, hoje é sexta-feira, a Marcinha já tá lá Arrumadinha Só que eu vou dar um bolinho na clínica da família Por conta desse negócio da vesícula Meu marido, o negócio tá apertado mesmo, gente Isso é real, isso E a gente acabou tirando o plano de saúde A gente vai contar o plano de saúde aqui No momento eu não tô tendo plano de saúde Então vamos pra clínica da família, né? Vamos lá, vamos ver no que vai dar Dizem que não clínica da família Então demora muito a ser chamada Dessas adeus eu não tô tendo crise E nem pretendo ter, né? Então assim, vamos ver no que vai dar Vamos ver, né? E eu vou dar um pulinho ali só pra me cadastrar lá e tal E é isso, tá? Eu vou comer agora, vou mostrar pra vocês O meu iogurte grego Um pouquinho de pasta de amendoim E granola Esse é meu café da manhã pra barra almoço Bem isso, beijo Então gente, Marcinho Agora um pouquinho aqui, ó Suco verde Pra me tomar E vou malhar, tá? Essa sexta-feira hoje tá Tá tenso Então aqui, ó Eu não coei Mas isso aqui, o certo é assim Não coar Vou tomar isso aqui e vou malhar Meu suquinho verde Dá vontade Se você não sabe o que você não tem Eu tenho É o lugar que eu mais acumulo gordura De verdade Você vai falar Ai, Carol tá louco Mas é verdade É isso aqui, ó É esse gordinho que assim, ó Meio que atrás da cintura Meio que nas costas A gente vai trabalhar as plantas hoje Fica comigo Seguinte Você vai precisar só de um colchonetinho O meu tá voando Porque tá bastante vento aqui, tá? Então não repara Não repara no meu cabelo também Que também tá voando Nenhum troço É só o colchonete que você vai precisar Eu vou botar o timer aqui Pra facilitar a nossa vida Você vai me seguir nesses exercícios, tá? Então fica Com os cotoveiros apoiados Exatamente embaixo dos ombros A gente vai começar com uma prancha Com um detalhezinho Pra pegar bem os flancos, tá? Então, soltei o timer aqui Gente, só tô mostrando a vocês E vou voltar pra fazer, tá? Pra abdômen não é pra ficar com a bunda arrebitada O meu abdômen é esse, ó Rodar pra lá Rodar pra cá Roda E roda Só isso Se eu não comer cabelo hoje, tá bom Porque eu vendo aqui Tá feira, olha Ela é top! Então agora, ó Já prendi o cabelo Vou malhar O negócio tá tenso hoje Só blusinha que é mais larguinha Eu vou malhar Fui Então, gente, agora eu acabei de fazer O do flanc E agora eu vou fazer os braços Vou escolhendo o que eu quero fazer Aqui com o Carol Gente, ganhou o dia hoje Marcelinha Beijo pra você, ó Marcelinha lá no Instagram falou Que eu pensava que eu tinha muito menos de idade Então tem 39 Vocês sabem aí, né? Estou chegando agora? Tem 39, faço 40 em março do ano que vem Ainda, graças a Deus Mas não vou pro 40, né, gente? Será que eu vou ter a crise dos 40? Acho que não, né? Tô correndo atrás pra não ter Chegando os 40, tá bonitona Anos e 50 mais ainda Vamos treinar esse negócio aqui, meninas Então é isso, gente, ó Já tô fazendo Vou falar segunda Já pro segundo planozinho do Já fiz Carol Borba Fiz três vídeos da Carol, hein? E hoje tô fazendo mais dois ali Da que a maior não vou fazer Então já pra adiantar o dia de amanhã Dia 19 Hoje é dia 20 Mas eu já tô adiantando, entendeu? Porque eu tô... Eu comecei dois dias depois Tipo assim Então não tô certinha no dia Gente, olha isso Como é que a Marcinha acaba? Acabei, acabei de pular corda Olha a corda ali, ó E agora a Marcinha vai tomar banho Toma banho Mereço um banho agora Tô aqui, ó, na água Já tomei uns três copos desse aqui, ó De água Então, gente Já tô de canuzolinha Eu vou... Amanhã pra casa da vovó Eu acho que eu vou levar vocês comigo E deixo vocês E deixo vocês, gente Tchau Pra mim que eu tô com sono Bom dia, gente Eu já acordei Já deitei Já levantei Hoje eu vou pra casa da minha avó São dez horas Eu vou pra casa da minha avó E aí Vou passar o dia lá Vai ser bem gostosinho Que é bom de vez em quando a gente fazer isso, né? E aí Eu vou levar vocês comigo Bom? Então Deixa eu ir me ajeitar Beijo Gente, olha isso Esse macacão tá largo aqui, ó Aqui, ó Olha isso Tá fazendo... Nunca foi assim na minha vida Ele sempre foi muito justo Muito apertadão Olha isso, gente Eu tô boba aqui? Olha isso Tô vendo o sapatinho Que vai ficar mais bonitinho Esse aqui foi a minha prima Que me deu Eu só usei dele Duas vezes Foi muito É a de mim que usou mais Olha No instante Vou botar outro sapato Pra ver como é que fica Ai, eu achei que a preta Deu um destaque maior, né? Mas eu não Desculpa Esse preto deu um destaque maior, né? Gostei Esse daqui também ficou bem legalzinho Marronzinha Ficou bem legal Porque o outro é muito clarinho Aí ficou muito claro Na verdade Olha isso Já acabei de tirar o sapato Olha isso, gente Quem lembra desse vestido? Que Carolina fez E ficou preso em mim Quem lembra? Quem lembra? Eu usei em junho Tem aqui os vlogs, né? Deu até Arrume-se comigo E olha como é que eu tô Bem mais magra, gente Eu coloquei esse vestido Pela cabeça Não abri fecheclé Não abri botão Não abri nada, gente Eu tô mega assim, ó Se eu soubesse Eu tinha feito o decote Que é aqui, ó Mas naquela época E o detalhe Eu tava com cinta Hoje eu uso ele sem a cinta, ó Que lindo Ai, tô mega feliz Que delícia Você aí do outro lado Também pode ficar assim Você pode Você pode Bota isso na sua cabeça Se eu posso A Márcia pode Ó Se a Márcia pode Eu também posso Claro, gente Todo mundo pode A gente só tem que querer E aí fala assim Não Aí quando vir aquela coisa gostosa Você pensa assim Um corpo bacana Ou comer isso aqui agora Que vai me engordar mais ainda Pensa assim Que você vai ver só Preta Gil Com a música da Vanessa Vargas Estou morrendo Nem me arrastando Ó Vou assim pra minha avó Botar uma blusa, né Óbvio Mas eu vou assim pra vovó Por quê? Porque eu vou malhar na minha avó Então, gente Tô aqui me deitando, ó Isso aqui é pra Yasmin Isso aqui é meu almoço Vai ser meu shake É isso aí Aqui é a mochilinha Vou malhar na vovó Depois tomar um banho lá Eu vou ficar por lá Vamos indo Vamos indo Então, gente Vou mostrar pra vocês De roupinha desmalhar Vou levar só o meu tapetinho Pra vovó E o que eu preciso É do meu celular, né Tô levando Olha o teu Que tá escondido Amel Valeu Tchau, galera A gente vai embora Tô levando as minhas cocitas Pegando o celular Fui Acabei de chegar aqui Minha avó Aqui é a tia Beise Olá, gente Ah, mas eu tô Tô desarrumada Eu gosto de ficar bonita Pra tirar foto, ó É doida Liga não, gente Deixa eu ficar pelada Vamos gravar pelada Vamos gravar peladinha Tá cheiroso Tomou banho Primeiro Hoje é sábado A gente toma banho Né, avó E aí como eu vim Ela falou Vou ficar mais um tempinho Pra ficar caprichosa Pra minha neta Passar um dia com a vovó Chegou jato, né Jesus Eu tava arrumando casa Achei que essa hora Ali na varanda Tava sem sol Só achei Só achei Que aqui ia estar sem sol Olha isso Vou ter que malhar no sol É isso, né? E eu vou fazer a cabelinha aqui também Vou fazer aqui dentro mesmo Vou botar desse pra malhar comigo Hoje, sabe? Ai, vai ser um pouco difícil Que eu tô cheia de dor nas pernas Vive com dor Vive com dor Liga não É verdade Vive com dor Dó aqui, dó ali É Então, gente Vou comer aqui, ó Abóbora Você não deu oi aqui não, né, vó? Deu oi aqui não, né? Ah, deu sim Deu sim Ó Meu franguinho Feijãozinho Não tem nenhuma concha aqui cheia Botei meia concha Palmito Alface E abóbora Ai, esse franguinho tá muito bom Muito bom Comidinha de vó É muito gostosa Ai, que saudade Tô comendo certo Então, isso é bom, né? Daqui a pouco eu vou botar minha vó pra malhar E eu mostro pra vocês, tá? A minha filhada, gente A minha filhada Dá oi, filhada Oi Minha filhada, gente Cuidei tinha 17 Eu tinha 17 anos Agora tá com 22 Quando eu tive filha Eu tava desse tamanho Daqui a pouco eu mostro o Rabi pra vocês Ah, pergunta pra uma salada Não malhei Não malhei Depois eu vou tomar meu cheiro Ó como ficou A minha filhada É uma filhada, essa malhada Cara Dá licença Minidiana Olha isso Essa daqui também é uma filhada Você grava isso aqui Nem vem Nem me grava Vem aqui Enfim Pronto Essa aqui também é linda Só tem mulher nessa casa Cara Ah, já sabe Isso aqui é bom Fazer um shake aqui Só tem o único homem aqui Ó, quer ver? Olha ele que tem aqui Ai, esse bebê lindo Ah, porque é muito bebê ainda É homem Eu penso em um homem Então, gente Já cheguei em casa Cheguei na casa da vovó Agora vou tomar um banho Vou dar minha camivola Daqui a pouco eu chamo vocês Bom dia 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 Não, não tá chovendo não, né? Mas tá um dia feio Tá um dia feio Tá um dia feio Eu gosto desse dia feio, gente Pelo amor de Deus Eu gosto É... E eu aqui esperando que acabasse o tempo Que eu tô acostumada no Instagram Tudo bem É... Aqui é melhor, sabe? Porque a gente vai falando Vai falando Não tem problema Não importa se ferra Pra editar Gente É... Agora de manhã Eu vou limpar a geladeira Hoje eu falei no Instagram Isso Uuuuh Vou limpar minha geladeira Hoje é domingo A dia de comer a casa do meu pai Né? Meu pai que eu digo É meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai E... Eu fico muito feliz Eu gosto demais Demais, demais, demais Marcia, você já tomou café da manhã? Não Não tomei café da manhã Eu tô lá limpando a geladeira Que minha geladeira tá uma bagunça Gente, eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar Vergonha ali Vou mostrar Você fica rindo de mim, não Ó aqui, ó Os potinhos pra botar tudo na geladeira De... Como é que é o nome disso aqui, Jesus? Que meu marido fez Mas é meu não É dele, tá? É... Caldo verde Caldo verde Que ele fez Marcinha tá aqui, ó, gente Tá feia? Tá feia Mas daqui a pouco eu mostro vocês arrumadinho Ó que bagunça Olha que bagunça Aquela ali é alface Que ele botou Não foi eu não Foi meu marido que botou ali É alface Tá na coisa Aí ali embaixo é a lasanha que ele fez Feijão Aí eu vou vendo tudo bonitinho Aqui é queijo Hum... Eu tô arrumando tudo aqui Daqui a pouco eu mostro vocês, tá? A geladeira arrumadinha A porta sempre tá arrumadinha Porque a gente quase não mexe na porta Realidade A gente mexe mesmo na geladeira Então é isso, gente Eu vou continuar lá limpando a geladeira Depois eu mostro pra vocês Depois eu chamo vocês E quando eu for comer alguma coisa Eu mostro pra vocês Tá? Beijo E muito obrigada pra vocês Que estão chegando aqui Muito obrigada Muito obrigada Vem mesmo, tá? Vem mesmo Fica comigo Não me abandona aqui não, hein? Não me abandona Se inscreve no canal Se não for inscrito, tá? Então, gente Olha, eu vou dar uma dica pra vocês Se vocês puderem ter Esses negócios aqui Que é de triturador, né? Meu Deus É maravilhoso Olha o tanto que eu já joguei Das coisas Claro Não vai jogar osso Se bem que lá nos Estados Unidos Eles jogam osso Eles jogam um monte de coisa fora Eu não Tipo assim, ó Aqui tem um negócio de peixe Não vou jogar Mas o resto todo Ah Essa salsicha aqui Que estragou Eu vou jogar Mas assim Só o peixe que eu não vou jogar Mas de resto Eu joguei tudo Tudo, tudo, tudo E o negócio triturou tudo, gente Ai, vou mostrar meus olhos Me suradeira pra vocês Que bonitinha que ela tá, gente Nem parece a mesma Olha Olha, olha Olha, olha Tá toda linda Viu, gente? E foi rapidinho, tá? Fala que quem viu o meu Instagram Os stories Sabe que foi bem rapidinho Que eu fiz É porque na verdade Ela não fala muito suja Ela tava Mas não foi com muito Tipo assim Eu passo algo Pão, eu passo o meu Rapidinho Boto as coisas todas organizadas Jogo um monte de coisa fora Que assim Um monte de coisa ali Pra jogar fora Então, meu filho É isso que desorganiza a geladeira Vai turando, turando, turando Não come E aí é ficar assim, né? Então vou lá, gente Vou acabar de ajeitar as coisas Hello Olha o que a galera Tá comendo Olha isso O outro vai apostar A gente se lombuzando Vai, Thiago Morde Morde, Thiago Sacanagem Lu, dá oi Miguelzinho Dá oi, Miguelzinho Oi Deixa eu dar oi Comer o copinho Cadê, amor? Cadê seu copinho? Nossa, André Preciso tudo Não é uma cervejinha do homem Que gostosa tá aqui Né, meus? Né, meu? Então, gente Esse é só Meu último pedacinho de chocolate Eu costumo comprar Deixa eu comer o último Mas não tá dando jeito não Tô com muita vontade de comer Então eu vou comer 70% Cacau Dá cacau chupa Ah, comi frango Comi só o franguinho E liça Foi a hora que deu No almoço De hoje Gente, eu vou gostar Uma coisa pra vocês Tô de top, tá? Mas olha isso Olha isso Olha aqui Olha isso Gente, tá muito larguinha Tá muito larguinha Olha isso Tem vlogs meus Que eu tô com um short desse E tudo largo Tudo grande Muito top Eu tirei as belas unhas Né, não aguento mais Eu sou dessas É Se é pra semana Eu boto outras Aí eu botei o Bepantol Ó, fica bonzinho Porque senão fica tudo ruim Gente, só tenho que agradecer Vocês Tem muita gente entrando No Instagram Falando comigo Entrando no grupo Ó Muito legal, gente Fico muito feliz, tá? E muito obrigado Pelo carinho de vocês E agora E agora a Marcinha vai editar um pouco desse vídeo Porque senão já viu, né? E hoje tem a igreja Uhul Gente, eu tô pronta Pra ir pra igreja Mostrar pra vocês o look Ó, gente Como é que eu vou Eu vou colocar o blazerzinho E assim que eu vou Eu fiz essa make aqui, ó Bem básica, gente É uma make que vocês já sabem Que vocês já conhecem Só que hoje eu passei uma sombrinha marrom Dá uma diferenciadinha bem diferente Fui Oi, gente Acabei de chegar da igreja Quem me segue no Instagram Tava comigo dentro do carro Então me segue lá Porque Tá indo amanhã? Acho que ainda tá Se você correr lá no meu Instagram Você ainda vai ver algumas coisas Porque, né? Se bem que agora eu vou falar com a galera Vou responder alguma coisa Então não sei se vai sair Mas tudo bem É... Eu vou finalizar aqui o vídeo Né? Já tô descamisola É... Fui sozinha hoje pra igreja Como falei pra vocês Mas é tão bom de vez em quando, né? Você bota o carro no volume que você quer Você vai escutar de música que você quer Você vai refletindo Isso é muito importante Refletir É de muitas coisas É muito bom Você toma decisões Isso é muito bom Então E eu tomei uma decisão hoje Na minha vida Bom, gente Deixa eu falar Eu vou dar uma jacadinha pequena Mas eu já tô podendo dar uma jacadinha, né? Hoje é domingo Eu vou poder dar uma jacadinha Eu vou comer uma empada Que uma amiga minha faz Que é topzera A empada Eu vou ter mostrado pra vocês Eu cheguei Eu até achei que o meu teatro tinha comido a empada toda Porque eu olhei aqui Cadê a empada? Olha isso Aí meu marido Não Eu guardei pra você Tá doida? Ai que bom Porque eu queria comer essa empadinha Eu não como, né? Eles sabem que eu não como Mas Maridinho Guardou pra mim Vou comer essa empadinha Olha, gente Olha a empada Olha Ai, que de camarão Eu vou comer essa empadinha E vai ser minha janta Tudo que eu tinha pra comer Então eu vou finalizar o vídeo agora Porque eu tenho que editar Gente, eu disse que editar de tarde Eu não editei nada de tarde Quando eu fui ligar o computador O computador simplesmente estava descarregado Então eu não editei nada Então eu vou ter que editar tudinho correndo agora Pra eu jogar pra vocês Para amanhã E é isso Então fiquem com Deus Não deixem de dar aquele gostei aqui pra sua amiga Márcia Tá? De se inscrever no canal se não for inscrito Tá esperando o que? Pra se inscrever aqui, meu amor Eu olho pra lá, gente Tá esperando o que? Pra se inscrever Não, não, não Não pode se inscrever Pode chegar Não me larga não Fica comigo, tá? E amanhã malhação total De novo, né? Até alguém me chamar Porque eu botei currículo O que eu botei foi currículo Então tomara que alguém me chame Fiquem com Deus Tchau, tchau